Oh! 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 Meloel aqui passando para lembrar a você o melhor jeito de comprar as skins mais lindas do Lozinha. Tengo Gift Card e Gift Card é na mão nosso. Neste Natal, usuários cadastrados que fizerem compras acima de 50 reais estarão concorrendo a um desses 3 prêmios aqui. Ou seja, um PC Gamer, ou um Playstation 5, ou um iPhone 13. Além, é claro, de Gift Cards bravíssimos. Pra comprar no site é super fácil. Clica no link que eu deixei na descrição ou no comentário fixado e se cadastra. Aqui você vai ver que a gama de opções não é pouca, mas eu vou simular uma compra no Lozinha. Seleciona o valor do RP que você quer, adiciona o carrinho, vou comprar agora. Na forma de pagamento, seleciona aqui o que você quer e não esquece de colocar o cupom do Milo pra ter desconto, hein? Ficando em finalizar compra, você já vai ser levado pra uma tela de realizar pagamento e uma vez confirmado ele, é muito rápido pra chegar no seu e-mail ou código. Com o código, abre o seu cliente do Lozinha, vai aqui no canto superior direito em loja, à direita em conta, esquerda resgatar códigos. Código, primeiro nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, envia e seja feliz. Lembrando que o site é super seguro e qualquer coisa que você tiver é só enviaia em suporte.bonox.com. Ah, e a promoção de Natal só vai até dia 24 de dezembro, hein? Então corre. Agora, por favor, continue ao vídeo. Meu Deus. Yodinha e Lupeira estavam no meu time e afundaram. Agora é o Brucer. Brucim, não me desaponte, Brucim. Vamos de Jax. O cara pegou mal fight, velho, sem mãe. Yodinha no time inimigo agora, agora ele vai ficar 30 barra zero. Imagine se eu tivesse uma arma de verdade. Brucer e Mylon, só os aposentados, nativa, aposentados e perigosos. Pô, acabei de jogar com o Yodinha e o Lupão no meu time, velho. Sério, vocês foram disc? Oh, não, não foi. Mas, mano, foi muito feio, velho. Os caras afundaram muito forte, velho. Pegou Galha, velho? Tá team player hoje? Não, é que os caras da live que pedem o meu pick normalmente, tá ligado? Pô, mas Galha contrai esse chatinho, não? É, mas... É o Yoda, tá safe. Dá pra fazer... É muito free kill o top, viu? Vou deixar esse cara da B. Morreu. Caralho, foi no limite aqui, Bruce. Presente, Mylin. Coisa linda. Nossa, cara. Foi ele que trollou, não, velho? Ah, flash pra esconder o cadáver, né, que fala. Merda, não consegui dar ignite. Trolei. O pior é que isso daqui é a partida de despedida do Jax, né, mano? Ele vai tomar rework, então a gente tá se despedindo do Jax atual, rapaziada. É mesmo? O que vai acontecer com ele? Eles vão mudar o ult e um pouquinho do E também, acho. Mas, tipo, vai virar outro campeão? Não, não, não. Vai continuar basicamente a mesma coisa, só vai ter umas mudancinhas. Sabe o que eu posso fazer também? Eu posso ir top aí pra gastar ult dele. Ah, morri. Morri, Bruce. Pera, não, não, não. Tem o R. Ah, eles estão seis, né? Tá sem mana? Mata o malfight? Acho que você cobra. Tá, vazou, vazou. Flash da Evelyn, né? Deixa a wave assim, se pá, e dá B. Não, dá mid, vai mid, vai mid. Tá de boa, tá de boa. Só vai mid. Nice. Ah, tem Soraka, né, velho? Tem R, tem R a Soraka. Ela vai B e tá legal. Ah, o Yoda. R. Presente. Ah, que coisa feia esses caras jogando lá. Me. Que coisa feia, dog. Eles tinham tudo ainda. My bad. Coisa linda, a Soraka jogou muito, velho. Eu tô achando o Soraka um dos mais salvados nessa pré-season, tá? É mesmo? Mano, eu não tô ganhando o jogo dela, B. Só isso. Ó, o Kha'Zix, ele trollou, mano. Ele tem que fazer... Tiamat for shit, hein? Todos os caras que tão jogando de Kha'Zix, todos tão fazendo Tiamat for shit, hein, velho. Você morre? Ela não tem R, eu acho. Acho todo de boa. Pô, vou dar TP aí, mano. Que merda, velho. Eu deveria ter ficado mais ali no cantinho, foi my bad. Eu vou lá pro bot, mano. Fica de stop aí, velho. Tá, tá. Eu fico, eu fico. Mano, a Jungle Diff nesse jogo tá bizarra, velho. E eu sabia que tava aqui, velho. Cara, nessa Avenida aí, sempre imagina que ela vai tá contigo, a menos que ela não esteja aparecendo no mapa, tá ligado? É, sim, sim, sim. Nosso bot tá bem pra caralho, pelo menos. Ah, joga com ele, joga com ele. Dá pra gente ganhar isso aqui ainda. A Jungle é Diff, mas o bot também é Diff, tá ligado? Ó, dá pra dar pick-off aqui, velho. Ó. Eu tenho R, eu tenho R. Pegou, 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 pegou. Vai, 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 vai pro sim. Vai pro sim. Calma, calma, calma. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você vai flechar? Não, o flat da Zara. Boa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Flat da Zara, flat da Zara. Muito bom, muito bom. Luta, 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 luta. Luta, aquele não tá aqui. Só luta. Sabia que ele ia entrar. Ele se matou entrando. Que isso? Pega ela também. Ai. Ai, nossa, soraquinha, God demais. Ai, Cideli. Chegava isso, mas tinha que jogar direito. Precisa do meu TP aí? Cipa. Se matar, God. Meu Deus, tem um neutralizado, Brucinho. Coisa linda, que acabou. Esse drink aqui é muito bom pra nós, tá? É verdade, verdade, my bad, my bad. Não posso falar, essa é a palavra proibida. Mano, eu vou esperar na base, meu item, velho. Eu fechei Blade à vista, Brucinho. À vista. Agora eu posso falar que aqui acabou? Não, 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 calma. Eu nunca sabia que pode acontecer na solo kill, velho. Pô, tudo up topside aqui, hein, velho. Ah, safe, safe essa torre aqui, hein. Eu vou fazer Mercury aqui, por causa dessa Evelyn safada. Como é que você pegou aqui? Tem ultimin, tem ultimin, tem ultimin? Tem, 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 tem. Se lutarem aí, pode lutar. Ó, ó. Eu vou ter que te lutar, já. Tô de olho, tô de olho. Tô de olho, relaxa, tô de olho. Deixa comigo, deixa comigo. Não, Uta, tá? Lutei no Kha'Zix, mano. Mas eu tô chegando, mas eu tô chegando. Vem cá, vem cá, joga a bola, joga a bola. Joga a bola. Dei stun nele. Tá vendo o gelinho contra o Yasuo? Tá de sacanagem que você ainda não deu like, se inscreveu e deixou comentário. Sem ultimin, fight. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Beleza. Joga a bola. Ai, vida dela. Pegou, matou. Tô chegando, brucinho, tô chegando, brucinho. Tô chegando, brucinho. Ok. Matou, Yoda. Ai, casicão. Pô, separamos, velho. Vai te dar, Keito. A gente joga junto ali, a gente joga. Eu vou, eu vou. Cara, esse vídeo não quer bater. Só bate, minha filha. Só bate, porra. Tá de brincadeira, porra. Ela tava ecoando, tu foi pra cima dos caras, ela recuou. Ela literalmente clicou pra trás, velho. Inacreditável. Ai, ele indo pra trás. Para de clicar pra trás, Zezito. O nick dele é Zezito 00. É o Zezito, pô. Ele sempre tá na live dos top laners trolando. Mas sim, velho. Ele é AD Carry? Ele é main top, ele é main top. Ah, tá. Ah, por isso que ele tá recuando, então, pô. Ele tá com medo. Fica calado, aí, brucinho. Entra na mochila. O cara tá... O cara tá dando o passo pra trás, 8 barra 0. O que que você tem a dizer sobre isso, aí, Malik? Ah, brucinho, a parpa foi pra tu. Não foi pra mim, não, velho. Isso aqui é super gaping, pra falar a verdade. Olha, olha... Caça ela, pelo amor de Deus. Tá morto, tá morto. E o barão adulto aqui, dá? Acho que dá. Pela suraca aqui. Dá pra forçar um barão. Dá pra forçar um barão. Ei, ei. Pique, pique, pique. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, brucinho. Tô contigo, tô contigo, brucinho, tô contigo. Cancelou o outro? Eu uso qualquer coisa, ó. Ah, véi. Mano, cadê o Kha'Zix na hora da play, velho? Os caras recuam, velho. É, eu não entendo, velho. Se vai todo mundo junto, ninguém morre, tá ligado? E a gente faz barão. Sim, sim. Ih! W? Eu vou, eu vou, eu pego, eu pego, eu pego. Tá sem flash, sem flash, sem flash. Se o Zezito não correr pra trás aqui, né? Insolei? Tem ult. Em 3, em 3. Pode ir, pode ir, eu tenho, eu tenho. Calma, calma. Agora. Ó, tombaram. Ó, brucinho, 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 brucinho. Tô olhando, Leandro. Muta. Beleza. A gente joga, a gente joga. Beleza, ganhamos. Dá pra puxar mid. Yoda jobado. Guys, mid gap padrão, né, velho? Já não aguento mais dar mid gap. Uh, cara, dá pra dar TP. Vamos jogar, brucinho. Vamos, vamos, vamos. Não tem o R, não tem o R. Ó, o Flan. Ó, o Flan. Vai, velho, velho, velho. Salva ele, salva ele, salva ele. Oi, no dog. Matou. Meu Deus, brucinho, joga, joga. Eu tenho os Ones, tá? Eu tenho os Ones, eu tenho os Ones. Soraka me salva, pelo amor de Deus. Solei o Yoda. Me salva, soraka. Mid gap. Morreu. Mid gap isso aqui, tá? Isso aqui é mid gap abismo. Se pá, é GG, mano. Isso aqui é mid de abismo? Mano, a gente continua nessa área aqui, brucinho. A gente não givea, tá? Eu tenho o flash, eu tenho o flash. Tá de olho, tá de olho? Tá de olho, tá de olho. Pode ir, dog. Yasu, alguém? Tô contigo. Ah, ele escapou. É, eu e tô aqui, viu, Myling? Tá bom, tá bom. A gente joga. Ok, ok. Vamos, Drake. Eu vou zonear a Evelynn, tá? Eu vou zonear a Evelynn. Só faz, só faz. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui, tô aqui, ó. Evelynn, tá em tu. Ai, tem misclick! Tem misclick! Ai, morri, mata a Evelynn! Boa. Ai, tem misclick. Só tem ele, mas faz dragon, faz dragon. Ignora ele, faz dragon e invade. Beleza, pegamos a alma, ótimo. Ai, o Zezito foi de F, velho. Ih, vai, esse barão, viu? Nem, nem a gente faz nada. Ah, tô indo, tô indo. Quase, 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 quase. Oh, oh, vem cá, vem cá, bris. Não, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô lutando. Yoda foi rolado. Eu nem vou gastar flash, por favor. Mano, tô full life. Esse semblance foi muito pica, bruxem. Eu tô full life. Suraka ganhou solo, sim, Suraka tá jogando bem. Sim, pô, eu tô falando isso, o boneco é roubado. É preciso o boneco mais roubado. Não, não, o Zezito tá achando que ele tá abalando, mas com o sup desse até eu, pô. Bota o baiano de AD carry aí. Ai, eu dei... Brucinho, eu fui apertar E, eu dei TP. Ai, mas... Eu fui da E. Eu fui da E. Você virou o Thay. Ai, ai. Você virou o Thay, dog. Ai, Thay, é você, Thay. Nossa, era tudo bait, Brucinho, era tudo bait. Era tudo bait, Brucinho. Você virou o Thay, cara, não. O Thay matou depois que ele deu TP? Ah, não, não matou, não. Não matou, pô, cara. Ele não matou justamente por causa de TP. Mas de boa, eu virei o Jinkedo por um momento, agora você virou o Thay. A gente só tá imitando o CBLOL, dog. Tá safe. É isso aqui, guys. Goste o loot dele? Oh, tá no silence. Hum, vai dar ruim. Não consigo usar zonias. Eu morri. Deaths vence. Nossa, Deaths vence me salvou. Cara, dá pra limpar, dá pra limpar. Ah, Evelynn tá aí. Meu Deus. Evelynn, 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 Evelynn. Ela tá atrás, tá atrás, tá atrás. Ai, ajuda o Zezito. Nossa, Soraka, um V9, dog. GG, GG, bot. Oh, moleque, GG, 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 GG. Bot, GG, bot. Não, bot, 20 mesmo, foda-se. Man, ainda bem que o Yoda jogou mal no meu time e no time inimigo. Mas você não ia ficar bolado, velho. Tá ligado? Imagina, ele me afunda no meu time e carrega contra mim, velho. Ia ficar feio. Oh, um V9, Soraka, tá? Uff. Obrigado, Sorakia, por existir. Mas é isso, velho. Foi a nossa despedida aí, Brucinho. Pro Jackson, que agora vai ter essa mudança na ultimate dele. Talvez no E também, sei lá. Pô, então não é um rework completo, é? Ou é um mini rework? Mini rework. O UTI dele, ele vai, tipo, ele vai dar um dano, assim, quando você liga ele. E daí, baseado nas pessoas que você acertar, vai dar armadura, resistência e dano também pra ele. Presente. E daí, baseado nas pessoas que você acertar, vai dar armadura, resistência e dano também pra ele. E aí, baseado nas pessoas que você acertou.